De uma alegria sem fim Perdendo a hora Volveria sem cansar E só voltando pra casa Bem na hora do jantar O Araia diz Mesmo subendo afora O que importa o tempo O que importa o tempo O quarto como cenário O poder imaginário Dessa criança flora Era uma vez Era uma vez Uma vez Um lindo conto Uma história de cantar Seja a princesa ou vilão O final na sua mão Felizes Para sempre vão cantar Remexe o baú O que vai encontrar Lararaia Tem personagens Pro teatro começar Pesad Remexe o baú Com chão e letras E cores A peça pro engaixe Completar Quero ouvir O tempo passa, não passa O sonho é genial Essa inovação A criançada Tá chamando pra jogar Ver de drogado Pra correr lá pro salão Vou mudar A sorte já foi lançada E esse final Continuou Na caminhada Quem não sentiu Na capa o poder Super herói Tem tudo pra vencer A pele A pele da frente O controle da mão Brincando O robô tesouro É real a diversão Dentro desse mundo De ilusão De novos É real a diversão E a diversão A diversão É real a diversão Que ganha O mudar A diversão A diversão É preciso pensar e pensar No jeito que a vida quer levar Sempre a vida tem uma mudança de seu nome É preciso pensar e pensar No jeito que a vida quer levar Sempre a brinca de carnaval Traz-se o nome, ouvir o ar Eleve, volta, voando, voando Não tenho quear관 Sem eco Eu não vou enganchar Eleve, volta, voendo, voando Como hoje é o fonteu Esse nome, DOMEMIA,tv Parando de sequeira Contelado um praco de novo Um poder e voando Teove, volta, voando Tive apenas novamente Amém. 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 Amém.